A gente aí no dia... Que dia que foi? Foi dia 24, né? Que foi anunciado o Eric no Skid Row. Foi dia 24, Leandro. Foi dia 24, isso. O show foi 26, né? O show que foi 26. E aí o Skid Row tá fazendo a abertura do show do Scorpions em Las Vegas. O Scorpions vai fazer uma residência agora. Está fazendo, na verdade, né? A tour já começou, a residência já começou. E o Skid Row é a banda de abertura. E aí quem tá nos vocais agora efetivamente é o Eric. Como é que é o sobrenome dele, Leandro? É Growall. Growall. O sueco Eric Growall. Que foi vocalista do Hit. Gravou quatro discos com o Hit. E já vou deixar aqui minha opinião. Achei que casou perfeitamente com o som da banda, o vocal dele. Assisti alguns vídeos da apresentação que eles fizeram aí nesse último final de semana. curti muito. Eu acho que ele deu uma uma revigorada na banda. Você vê que os caras estão até mais... Parece que os caras estão mais motivados. Curti o som. Eles soltaram também o single, né? Que vai vir no disco novo. Agora em outubro. Então, achei até que esse single aí ele poderia se encaixar no... Qualquer um dos dois primeiros discos. Pode ser que vocês tenham uma opinião diferente. Eu achei que aquele som ali poderia se encaixar. E gostei muito dos vocais dele no skill roll. Acho que de todos os vocalistas. Muita gente fala do Tony Harnell, né? Que é um vocalista foda. Mas eu acho que o Tony Harnell não casou com a banda. Eu acho que não rolou a química. Por mais que ele seja bom tecnicamente, na minha opinião, não rolou a química. Fato que eu acho que já não aconteceu com o Eric. Acho que rolou a química e rolou em termos de vocal. Eu achei que ficou muito bom, cara. As músicas antigas, eu achei que ele mandou muito bem também. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, cara. Começa você, Clarinha. Ah, eu adorei. Eu não ficava tão empolgada com uma mudança de formação desde que o Bruce voltou pro Iron. Realmente, porque eu acho que combina muito com o estilo de voz do cara. Valoriza as músicas. Então, eu fiquei muito satisfeita com a escolha, mesmo antes de escutar o resultado. Gostei muito. Eu assisti três. Eu assisti a Monkey Business, I Remember You e a Youth Gone Wild, né? Que foram músicas que a galera botou na net aí. Achei, assim, muito bom. É, mas tem Slay to the Grind, tem The Gangs Out Here e tem a... Viva e não é a Teen Gang. Essa não é a Teen Gang. A Teen Gang eu não escutei, não. A Live e não tinha gang não. E a Teen Life tem. Cara, na verdade, tem o show quase todo, porque são nove músicas só, porque eles estão fazendo abertura, né? Então, tá quase o show todo. Eu só não escutei a Teen Life. Eu adorei. E aí, Leandro, o que que tu achou? Putz, achei do caralho. Realmente, tô que nem a clarinha, assim. Tipo, em êxtase. Até a gente correu pra fazer o vídeo nosso lá, né? Pra falar na hora. Tipo, mal saiu a notícia, a gente já fez o vídeo tão em êxtase que a gente ficou. E o detalhe é que, pô, o Eric, ele passou por maus bocados aí nos últimos dois anos. O cara saiu do hit. Depois que ele saiu do hit pra partir solo na carreira dele, fazer algum projeto, o cara descobriu que tava com leucemia. Teve que tratar durante um ano. Graças a Deus, o cara se recuperou. Podia ter acontecido coisa pior com ele. Sim, com certeza. Foi lá, lançou o New Horizon, que é um disco mediano. Até mesmo pra quem gosta de power metal e tal, não é um disco tão bom assim. Mas você vê que ele já tava com tudo pra querer voltar a fazer algo novo. E o engraçado é que até fica com uma pulga atrás da orelha. Talvez mais pra frente a gente ficar sabendo. Segundo o Eric Grom, ele falou que conheceu os caras um dia antes de fazer o show, né? Mas eles já saíram em turnê antes, o Skid Row com o Hit, né? Antes. E, cara, é engraçado que a gravadora é a mesma. A Ear Music é a mesma gravadora do Skid Row. É a mesma do Hit. E eles lançaram a música do Hit, o single, saiu um dia depois do single do Skid Row com ele. Peraí, peraí, Leandro. Como é que é essa história? O Eric falou que conheceu os caras um dia antes. E, assim, pessoalmente, né? Um dia antes do show. Mentira! Mentira! Ele falou, né? Ele postou no Insta dele. Isso. Mentira! Eu também acho que não. Eu acho que ele não conheceu. Eu acho que ele já deveria conhecer eles de antes. E eu suspeito até que tudo isso já estava armado, só que teve que ser engavetado por causa da doença dele, né? E, cara, eu acho que o Zip Traff eles só estavam dando ali uma... Tipo, ó, cara, vai fazendo shows aí. Logo, logo você sai. Porque você entra no perfil do Insta dele e ele não fala nada. Não teve nenhuma nota, né? Não teve absolutamente nada. Ao contrário do Tony Harnell, quando saiu, fez textão, falou um monte, entrevista, né? O Zip Traff não, né? Mas, enfim, estou feliz pra caralho. Casou muito, muito bem. Está cantando mais que o próprio Sebastian Ball hoje em dia. Não é muito também, né? Se gabar disso. Mas eu só acho, assim, que o Eric, nessa última apresentação, claro, por conta dele estar dois anos parado, praticamente, eu vi que ele cansou muito. Mas, pô, eu acho que isso aí é questão de performance física e, querendo ou não, os vocais de Skid Row exigem demais, né? Exigem demais. Mas, enfim, pô, foi um tesão. Nota 10. Curdi pra caralho. Reverendo, Eric no Skid Row. Eu vou te falar que a gente até já fez uma live aqui falando de Skid Row e eu era uma das juvas do Sebastian. Mas, cara, por mais que tenha história, tchau, Sebastian. O Eric, pra mim, vai arrebentar, cara. Vai arrebentar. Gostei ao vivo. A música, até estava falando com o Leandro, né, cara? Eu curti também. Até o Leandro me trouxe a memória. Falei, pô, eu lembrei. Dá aquela coisa difícil de me ir atualizada, né, cara? Bem bacana. Mas, assim, eu... Quando o Leandro me mandou a música, ele fez esse comentário também, eu pensei a mesma coisa, cara. Eu falei assim, cara, eu curti pra caramba. E, como a Clarinha falou, como vocês aqui falaram, e eu acredito que isso tá com a banda, cara. Até a Helena tava comentando, tava conversando com a Helena também a respeito disso. Os caras sabem o potencial de vocalista que eles têm, então, talvez por isso a gente vê que a banda tá mais confiante, vamos dizer assim. Eu aprovei, não vejo a hora de sair o álbum. E a turnê mundial também. Ó, cara, só fazer um adendo aí que o Leandro tinha comentado também, que é o seguinte, eu acho que o Tony Harnell, cara, eu acho que ali ele fez textão porque eu acho que ali já rolou um estresse. Eu acho que com o Zipi já era uma parada mais profissa mesmo. Meu irmão, a parada é a seguinte, tu vai cantar aqui com a gente, toma aqui, à medida que for pintando o show, a hora que a gente quiser mudar, tu mete teu pé, beleza? Tá tudo certo? E eu acho que já tava tudo tudo de acordo, cara. Então, acho que ele não foi pego de surpresa. Posso estar enganado, mas parece que foi isso que aconteceu. Também pode ser uma coisa por aí. E concordo com o que você falou também, cara. Eu acho que, de repente, essa parada com o Eric já tava ali engatilhada e acabou por conta da doença dele. De repente, o negócio acabou sendo engavetado e aí eles acabaram seguindo os outros com a pandemia também e tudo mais. Porque assim, convenhamos, o hit eu sei que lá na Suécia a gente cria todo um misticismo, que lá os caras são... que a cena lá é fudida, que os caras ganham milhões, que lá o raio de rock impera. Não é bem assim, né? É apenas um movimento e assim, os caras ganham pra sobreviver. Só que assim, o cara, o Eric Rohn, na minha opinião, não iria sair do hit à toa. Eu acho que ele já tinha alguma coisa muito boa em mente pra acontecer com ele, só que ele não divulgou. Eu acho que ele não iria sair do nada. Mas enfim, isso aí é só achismos, né? Talvez lá pra frente a gente venha saber exatamente o que aconteceu. Sim. Tiagão, e aí? Cara, eu achei muito foda esse single novo que ele lançou. Eu não sou um grande conhecedor do hit, do Eric, então tô conhecendo mais agora que ele foi anunciado no Skid Row, pra saber um pouco mais do trabalho do timbre de voz dele. Só que o Skid Row, assim como o Guns N' Roses, são duas bandas que eu gosto muito, só que Guns N' Roses bem mais do que o Skid Row, só que são duas bandas que eu já tinha desistido, já tinha, sabe, deixado pra lá com relação a coisas novas, a lançamentos novos, principalmente o Guns N' Roses, né? E principalmente também porque o Skid Row tinha muitos vocalistas, né? Tinha aquele que faleceu ano passado, né? O Sulligan, depois teve outro e outro e tal. Então eu me perdi, aí teve vocalista que não gravou nada, então ficou uma bagunça, assim, pra mim, principalmente depois do Sulligan, né? Mas aí veio esse anúncio do Eric, do Hit, aí eu, vamos ver o que que deu, né? Quando eu ouvi, eu fiquei altamente surpreso, altamente surpreso. E eu concordo com o Leandro que ele não iria sair do Hit, né? Que é uma banda uma banda recente, só que já com um status bom, sem nada garantido, assim, de sucesso pra ele, né? Então, então é isso. Eu espero um álbum muito bom, muito melhor que os dois últimos, né? De 2006 e o de 2003, acredito que vai ser. Acredito que possa até ficar pau a pau com os primeiros, baseado no single. Você acha que vai ser melhor que, você acha que vai ser melhor que qual, Tiago? Que o Fix King, que o Revolution, puxa esse? Fácil, né? Ah, fácil. Eu acho que seja melhor que o Think Skin, né? O Revolution, é que eu não sei pronunciar o nome, é o Think Skin, né? Think Skin, é só o nome que tem pouco de dureza. É, e o Revolution per Minute também, que, puta merda. Os dois últimos EPs, os dois últimos EPs ainda são menos piores. São legais. Não, os EPs são legais, cara. Os EPs são legais. É. Mas eu acho que vai estar ali no patamar de Slave to the Grind e Skid Row. Acredito. Esperamos que sim. Esperamos que sim.